Autoridades dividiram espaço com estudantes do primeiro ao quinto ano da escola estadual Paulo Machado de Carvalho, localizada no bairro da Bela Vista, centro da capital. O João e a Júlia não conseguiam esconder a empolgação de estar participando da cerimônia do hasteamento da bandeira na Câmara. Eu já passei várias vezes aqui, que eu estava passeando, e eu sempre via, só que eu falava, gente, o que será que é? Eu via, eu entendi, gente, o que é a Câmara Municipal? Prédio Grandão, né? Falaram para mim que os gremistas da escola falaram que já vieram aqui, é muito lindo, muito legal. Para a diretora da escola, o evento é importante para reforçar, desde cedo nos pequenos, o sentimento de cidadania. É importante para que eles se formem os alunos protagonistas, e também por causa da cidadania também. E conhecer tudo do nosso país, os políticos, a parte executiva, a legislativa do país. Todos os alunos da escola Paulo Machado de Carvalho, presentes na cerimônia, fazem parte de um grêmio onde, junto com os professores, debatem sobre assuntos relacionados à unidade de ensino. O que estimula ainda mais a construção da consciência cidadã nesses alunos. Esse é um dos grandes propósitos da escola com o grêmio estudantil. Então, eles começam a participar desde o primeiro ano, do primeiro ao quinto ano, e tomam decisões que envolvam a escola, melhorias, e conhecer os poderes faz parte também. Isso é muito importante para eles. Eu acho isso muito importante, porque a gente tem que estimular o jovem, a criança, a importância de um cargo público. É um local onde a gente possa estar lutando pelas políticas públicas, lutando pela questão da educação, da saúde, da segurança, e saber, e elas entenderem, que nessa casa, como vereadora, como vereador, é uma maneira de você melhorar a qualidade de vida das pessoas.